Pareceu-me interessante recuperar uma série de textos antigos barra recentes, porque no fundo, em anos, é recente, mas em termos jornalísticos, a verdade é que as coisas têm andado muito depressa, mas parece-me interessante porque se trata de textos que acabam por ter a atualidade, que advêm do facto, na minha perspectiva, de que o essencial da evolução dos média nos últimos anos, independentemente da vertigem tecnológica e da série de alterações que houve, nomeadamente com as novas tecnologias, etc., quando 10, 15, até mesmo 20 anos, há uma série de questões que permanecem atuais. Isto é, isto no fundo é um pouco para, numa perspectiva de análise, portanto, se quiseres uma perspectiva académica, digamos assim, sublinhar até que ponto é que nós devemos ter em conta o essencial e não tanto o atual no sentido mais ligeiro e mais ligado, digamos, à moda, que no fundo não altera questões essenciais, às quais me parece-me, portanto, retornar. Fundamentalmente, eu creio que a comunicação social e o mídia, particularmente, de respeito ao jornalismo, nos últimos anos, tal como aqui 10, 15, 20 anos atrás, continuam, digamos, ligados a duas perspectivas, sob o ponto de vista analítico, que me parecem essenciais. Por um lado, é a concepção do jornalismo e do estudo do jornalismo como dependente de uma uma imprescindível ligação entre o que somos média e o que é a sociedade. Isto é, a sociedade não na sua atualidade, digamos, desatualizável, mas sim a sua atualidade que decorre da permanência de uma série de fatores essenciais que condicionam ou determinam o viver social e aos quais os médias estão ligados de uma maneira dialética, digamos assim, no sentido em que, por um lado, os médias são o reflexo da sociedade, por outro lado, indiscutivelmente, atuam sobre ela. Um outro aspecto que me parece ser importante reter é a manutenção e até, de algum modo, a agonização da contradição entre, por um lado, a socialização dos médias, o poder cada vez maior dos médias na sociedade, a presença cada vez maior dos médias na sociedade e, simultaneamente, o acentuar de uma tendência para a captura dos médias por interesses privados que não têm a ver, e repito, isto é uma referência socialmente ao jornalismo por interesses privados que entram em contradição com a presença social e a influência social dos médias e a diminuição, por exemplo, dos proprietários dos médias, portanto, a concentração da propriedade, e o uso para fins lucrativos, meramente lucrativos, do jornalismo e dos médias. No fundo, isto é um problema que está muito ligado até à própria evolução das indústrias culturais, nas quais a análise dos médias também tem, digamos, uma parte. Dentro dos vários desafios, aquele que me parece essencial, enfim, o mais importante e o mais difícil de enfrentar é a recente implantação do valor de notícia relacionado com a comercialização. da informação, o que leva a concepções de que é boa a notícia que vende bem, a notícia que não vende deixa de ser boa. Isto, digamos, falamos de uma forma um bocado absoluta, mas na prática, ao nível, principalmente daqueles médias que têm mais de impacto imediato, como é o caso da televisão, esta concepção parece-me que é uma grande ameaça, digamos, à manutenção daquilo que, durante décadas, foi essencial ao jornalismo, dentro da ideia que eu acho que nós devemos ter, de que o jornalismo em si próprio é um bem público, quer dizer, em si próprio é um serviço público, independentemente de ser privado, ou do Estado, em si próprio tem que ter em conta esta realidade. Como é que num mundo cada vez encontra maiores problemas, maiores dificuldades a nível de fome, de guerra, de sobrevivência, de desigualdades dentro de cada país, digamos, em que há problemas sociais que uns são novos, outros resultam num agravamento dos interiores, como é que é ilícito? Por exemplo, haver uma predominância de uma comunicação social virada para o entretenimento, para o fé de viver, etc., pondo entre parênteses, esquecendo e até desprezando aquilo que é o valor cívico. Desse período para cá, houve um corte radical extremamente importante, que é a passagem, a evolução, no sentido de uma sociedade sobre ditadura, com censura, etc., e uma sociedade democrática, no sentido em que a censura deixou de existir, a censura enquanto institucional, censura de Estado, não é? Evidentemente que nós podemos falar de novas formas de censura, etc., mas esta diferença entre um passado de sociedade sobre ditadura e um presente, a partir de abril de 1944, de uma sociedade democrática, pelo menos, pelo menos, pelo ponto de vista formal, pelo ponto de vista do conteúdo, evidentemente, podemos, enfim, analisar de uma forma crítica esse tipo de democracia, mas, de qualquer modo, de uma maneira completamente diferente, não só de praticar o jornalismo, mas também, evidentemente, simultaneamente, de o analisar, não é? Agora, eu, quando estudei com, aliás, com uma colega, Carla Batista, quando estudei nos anos 50, 60, foi no sentido de ter destacado aquilo que nos pareceu importante, que foi o aparecimento, no fim dos anos 50, nomeadamente, com o aparecimento do Diário Estrado, em 56, e depois, mais tarde, nomeadamente, nos despertimos, na década de 60, de uma evolução que, precisamente, tem a ver também com a própria evolução da sociedade, em diversos sentidos, por um lado, a guerra colonial, contudo, que se trouxe de alterações na sociedade portuguesa, por outro lado, a necessidade do regime se abrir mais à Europa, ainda de uma forma limitada, sob o ponto de vista económico e também, enfim, consequentemente, até sob o ponto de vista das ideias, a chegada cá, apesar da censura de informações e de livros, e, principalmente, através dos imigrantes, quer dizer, grande surto de imigração, fez com que, no verão e nas cartas, houvesse uma muito maior proximidade do país real, mas no sentido global do que é Portugal, não só dos ilícitos, um conhecimento do que se passava lá fora. E isso alterou as mentalidades, as exigências e fez com que o jornalismo, os jornais, fossem, digamos, de algum modo obrigados, em tráfego, levados a ter uma inserção e um conteúdo diferente, sob o ponto de vista, digamos, da própria evolução, não no sentido do desenvolvimento, mas de um certo crescimento económico que houve durante os anos 70. E isso fez com que esses anos tenham sido anos de avanço no sentido do jornalismo, da prática e das próprias concepções do jornalismo, que é, sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista estritamente profissional, etc. E, digamos, enfim, a ideia que eu tenho é que, efetivamente, esse período marcou, certamente, o período mais interessante de toda a história do jornalismo da arte e da ditadura e que foi uma etapa muito importante no crescimento do jornalismo. E, digamos, com o aparecimento da democracia, todas as condições novas que isso trouxe, nomeadamente, mais tarde, o aparecimento dos cursos de comunicação social, etc., etc., digamos, tudo nos ouve, no sentido dos média, mas, de algum modo, recuperando até aquilo que de mais positivo houve nos anos 60. E que se as coisas, digamos, problemáticas e novas, e análises novas que foi possível fazer, tendo em conta as novas condições, por um lado, os objetivos da sociedade, da própria inserção dos média, e, depois, mais tarde, não a seguir ao 25 de abril, mas já nos anos 80, no fim dos anos 80, anos 90, com o aparecimento dos grupos da concentração dos média, e, portanto, o aumento do poder económico dos média, e, também, com o aparecimento da televisão, do aparecimento das rádios, enfim, da legalização do espectro radiofónico, e, portanto, isso trouxe uma ilusão, uma ilusão, quer na qualidade, quer na própria quantidade, quer nos média, quer nos próprios jornalistas. Há um ano extremamente importante, porque acaba por ser um ano marcado por diversos acontecimentos que sinalam essa evolução, que é o ano de 1997, em que surgem os provedores na empresa diária, não é? Eu lembro-me do Diário de Mestragem, do Diário de Mestragem, do Diário de Mestragem, em que surgem as primeiras publicações derivadas de investigações académicas, nomeadamente, na altura, a nível de mestrado. Eu lembro-me que, nesse ano de 1997, foi o ano em que o Rogério Santos e eu publicámos duas obras, resultantes dos nossos mestrados, e que, digamos, poderei dizer que são de algum modo inaugurais, porque a partir de então, e aos poucos, essas publicações foram se multiplicando. Foi o ano em que surgiram duas entidades, duas instituições que ainda hoje marcam, digamos, o enquadramento da investigação, que foi o CIMS, Centro de Investigação Édea e Jornalismo, e a SOPCOM, que engloba não só o jornalismo, o Distrito do Censo, mas também a Autofemédia. Portanto, enfim, este ano de 97, não sendo um ano decisivo, mas curiosamente é o ano em que coincidem uma série de acontecimentos, e há outros, que marcam essa evolução, que depois, daí para cá, nomeadamente ao nível académico, se acentuou muito e hoje em dia, digamos, nós podemos dizer que temos uma produção editorial e também em parte científica, porque às vezes o editorial não quer dizer que seja científica, mas científica, e em parte editorial, e em parte também científica, visto que resulta de estudos científicos, que acaba por ter um importante papel no próprio jornalismo, que acaba por ser influenciado, se quiser, por essa investigação, que vem e enriquecer as próprias práticas jornalistas. A revista JJ, o Jornalismo e os Jornalistas, surgiu precisamente há 13 anos, surgiu em 2000, vai no número 54, e penso que, penso não, é a primeira revista de jornalismo e de jornalistas que tem uma tal duração, não é? Houve anteriormente, posteriormente, algumas tentativas de fazer jornalistas de revistas deste tipo, mas que não passaram do número 1 ao número 2, não é? E esta, como digo, já vai com 50 tal edição, não é? O que é que isto mostra? Mostra que existe um público, que apesar de tudo, devo confessar, que é relativamente restrito, mesmo entre os jornalistas, gostaria que fosse muito maior, mas um público interessado no conhecimento do jornalismo, dos jornalistas e da sua inserção, digamos, quer na atividade profissional, quer no sentido do que é o jornalismo na sociedade atual, que é, digamos, um tema que eu procuro que seja bastante presente na revista, que é a tal ligação entre o jornalismo, a prática jornalista, e os médias em geral, na sociedade portuguesa, não é? E na revista tem-se publicado uma série de textos, umas dezenas de textos, posso dizer, que visam precisamente a essa temática, quer sob o ponto de vista da história, quer sob o ponto de vista da atualidade. E penso que isso tem sido um contributo importante para a regularização do jornalismo, o conhecimento do jornalismo e para, digamos, enfim, como uma vertente, uma componente desta atenção do jornalismo que, apesar de tudo, e eu digo apesar de tudo porque eu gostaria que fosse maior, mesmo entre os próprios jornalistas, mas apesar de tudo, que tem uma importância crescente na nossa sociedade. Por outro lado, também uma preocupação, que me parece que tem sido correspondida pelo interesse dos dois pessoas, que é, dos leitores, que é, digamos, um pouco, a desmistificação de algumas ideias sobre o que é o jornalismo e o papel do jornalismo na sociedade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.